O governo Lula quer garantir gastos prioritários e investir mais sem gerar descontrole nas contas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Como as novas regras prevêem que o crescimento das despesas estejam atrelado ao das receitas, Haddad considera que o país poderá formar uma espécie de colchão para atravessar momentos difíceis na economia. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim e não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado. Para ter validade, o texto que será encaminhado por meio de projeto de lei ainda passará pela análise do Congresso Nacional. O texto prevê estratégias para o país atravessar momentos de expansão e retração da economia sem turbulências. O objetivo das novas regras fiscais é permitir ao governo fazer gastos considerados prioritários, como saúde, educação e segurança pública. Tem muito trabalho pela frente. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. Eu termino falando uma frase que eu falei tanto na Câmara quanto no Senado. Se quem não paga imposto, melhor, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. José, começamos com você. A NASA tem que estudar a sua mente, Buiu. Você não tem um posicionamento, você não segue ele em frente. Você muda de conforme aquilo que você quer e você pensa. A gente tem que ter um posicionamento. Haddad não tem condição de ser ministro. Haddad não tem condição de ser ministro, pelo amor de Deus. Todos nós sabíamos que Lula colocou ele lá, porque diz a última palavra sou eu. Eu é que vou ser o ministro, eu vou mandar em você. Eu vou autorizar, desautorizar. Você é meu menino de recado. Ele vai apresentar um acaboço fiscal. Tudo bem que ele prometeu, quando teve a PEC Fura Teto, que vai pagar umas duas PEC, jogar aí porque prometeram na campanha e salve-se quem puder e vamos dar dinheiro. Sou contra nada disso. Mas o fiscal tem que ter. E eles pensam, é um governo que só pensa no social. É um governo que quer deixar o povo refém. Então, ele vai ali apresentar e não tem nenhum texto. Tem uma proposta que ele falou, mas ele não tem um texto escrito. Não tem um texto como... Olha, nós vamos... Na verdade, é o seguinte. Nós vamos... Se, na verdade, aumentar a arrecadação, aí o acaboço fiscal, beleza. Se não aumentar, então eles não mostraram nada, pelo amor de Deus. É um começo, eu até entendo. Vai para o Congresso, o Congresso vai voltar. Mas no mínimo era para ele hoje debater com a sociedade brasileira. No mínimo, o que é, como não. Nós vamos taxar aqueles que não são taxados. Quer dizer, vamos gerar imposto. É um governo que a gente vê que... Dizer, agora tem um plano de voo. Qual o plano de voo? Assumiu, não tinha condição. Ou debate, ou começa a ver de que maneira enxerga o Brasil, um projeto de povo de nação daqui a quatro anos, ou vai ficar, vai ser um governo que ninguém... Vai ser de negociata. Vai começar a negociar com o Congresso. Ó, eu te dou, você me dá. E vai ser desse jeito. Não estava domingo eu assisti um grande programa na CNN. WW, William Wack, com o Rodrigo Maia e o ex-presidente Temer. Na verdade, naquele momento ali que arrumaram o Brasil, que ele arrumou o Brasil, o Congresso, junto, buscaram um caminho. Botaram a darde para sentar ali. Tudo bem que ali deve ter técnico, que não adianta a gente ter técnico. Eu não sei se é de botequim, que... É, não sei. Pelo amor de Deus. No mínimo era para ter um texto ser debatido. Eu não sou economista, mas eu ouço, eu vejo os economistas. Para eu chegar aqui, para estar debatendo, eu vou ver, vou pesquisar. Então, ele não tem condições de assumir uma pasta tão importante. Era, no momento desse, Lula tirar a darde e botar alguém para arrumar a casa. É vergonhoso. Buiu e Samuel, vocês vão ter dificuldade de defender esse governo. Esse governo vai entrar em crise. É um governo que tem data de validade. Tem o impeachment que está aí. Não, não. O impeachment que está aí. Olha, o impeachment que está aí, já estão falando. Alckmin, Alckmin. E você é torcedor do Alckmin. Eu sei que o Arthur Lira não vai botar agora, no início do governo, esse impeachment. Vai chegar um momento que o apelo popular não tem jeito. Então, vai custar caro para o povo brasileiro. Não queira aplaudir uma coisa que está dando errado, Buiu. Isso é irresponsabilidade de vocês. Você não pode ser irresponsável com o povo, não. Arnaldo, sua vez. É interessante demais das coisas. A gente fala tanta coisa, tanta coisa, entre todas as besteiras. A maior que ele falou foi o tal, eu te dou, você me dá. Isso é troca-troca. Então, não... E na política, você sabe que existe isso. Tem troca-troca na política? Todo dia. Toda hora. E você está aplaudindo isso. Você mesmo aqui dá para o pau de... Quem criou o troca-troca no mundo não foi eu. No mundo político. Você está entendendo? O camarada tem vontade de dar para o outro. Tem vontade de dar para o outro, troca-troca. Isso é negócio dentro da política. Agora, o que eu acho interessante é o Zezinho falou qualquer coisa. Ele falou em arcabouço, mas ele não viu o sinônimo de arcabouço. Você viu, Zezinho? Quer que eu explique? Você viu? Não. Não, não quero que você explique. Dá a oportunidade para eu explicar. Não vou dar, não. É porque ele tenta confundir as pessoas. Arcabouço significa um conjunto de regras. Se há um conjunto de regras, é óbvio que está escrito. Ninguém vai apresentar um plano fiscal. Mas ele não estava escrito, Buiu. Não está escrito, ainda vão desenhar. Ninguém vai apresentar um conjunto de regras, um conjunto de regras sem que essas regras sejam físicas, que estejam escritas. E o detalhe, o Moisés fala de mercado como se fosse um estabelecimento comercial e tudo. Eu não vejo assim. E continuo sendo contra o mercado de Bolsonaro. Esse mercado que estava vilipendiando, expropriando, esses bancos que estavam tomando dinheiro dos nossos aposentados, é melhor aposentado passar um sacrifício danado. O governo manda botar dentro do arcabouço um conjunto de regras que falam o seguinte. A banca, você não quer? Então, tudo bem. Nós vamos subsidiar o débito que esse camarada e tal. E vamos trazer novos bancos para o Brasil. Porque nos Estados Unidos tem 300, 400 bancos. Falei o doido, nem nada. No Brasil, você fala dois bancos. A economia vai bancarrota. Então, nós temos que ser inteligentes, trazer mais competitividade para o mercado, que, por si só, regula os juros. Você trazendo mais certeza de que vai se combater a questão de receitas e despesas e tudo. Tem que colocar, Cícero, aí, me perdoe. Tem que botar a bicheta aí de Rolando Lero. Buiu está aqui Rolando Lero. Buiu, vamos, telespectador, ele quer que você fale sobre o arcabouço fiscal. Se vai dar certo. Vai dar errado, Buiu, da maneira que está aí. Zezinho, só uma pergunta. Tu se assiste, assim, em casa, quando tu sai do programa? Não, porque dá indignação ver Buiu falando de Rolando Lero. Cadê aí a vieta? Capitei. Cadê, Buiu? Buiu, conclua, por favor. Então, é aquele negócio. Eu acho o seguinte, o governo de 89 dias, né? É, pegar aqui o pai Zezinho, para não dizer a mãe de Ná, e tudo achar que... Pô, é terrível esses vaticínios, sabe? Eu nunca dei minha mão para a cigana ler. E eu estou aqui do lado escondendo a minha, porque se ele olhar, ele fala, não vai dar certo. Pelo amor de Deus. O apelido dele agora não vai dar certo. Moisés, sua vez. É, rapaz, é triste ver o sacrifício do Buiu. Pobre do Buiu tenta, tenta e não sai do lugar. Você viu agora aqui, ele falando mal de novo do mercado? E esse mercado que ele está falando mal foi quem financiou a campanha do Lula. Não sai do lugar porque o programa não acabou. Eu estou sentado aqui, oi. Ele esqueceu que os bancos financiaram a campanha do Lula. Ele esqueceu que os bancos fizeram o L. Misericórdia, não dá para entender o Buiu. Buiu, os bancos foram um dos maiores incentivadores do Lula. Fomos os primeiros a abraçar a campanha dele. Porque os bancos não esqueceram que ganharam muito dinheiro no governo Lula. E o Bolsonaro inventou o Pix, tirou o dinheiro deles e eles quiseram voltar com o Lula. Fala essas bobagens, não, pelo amor de Deus. Não, pesquise. Não vá por mim, não, telespectador. Pesquise. Não precisa ir por mim. Aí ele vem agora aqui falar. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos voltar na questão que a gente falou dos R$18 de aumento do salário mínimo. Sabe quantos por cento de emprego foram deixados de ser gerados agora nesse trimestre? 38 por cento. A maior média de emprego que foi menor do que na pandemia. Menor do que com relação ao ano passado. Mas isso representa quanto em número de dados? Eu acho que foi gerado R$326 mil. Tira 38 por cento, R$326 mil. Aí o Buiu vem dizer aqui. Agora, pessoal, R$18 cobre você não ter emprego. Esse governo está preocupado em atacar Bolsonaro. Esse governo está preocupado em desarmar pessoas, com CACs. Não está gerando emprego. Não está decepcionando os próprios apoiadores. Os bancos que financiaram e que fizeram L já estão saindo fora do governo. Agora mesmo os bancos brigaram com Haddad. Então, assim, pessoal, não dá para entender. Esse governo precisa focar em geração de emprego, em crescimento do país, em eliminar a fila do SUS de pessoas que precisam de cirurgia. E com relação ao telespectador que me chamou de filho do Agnaldo Timóteo, eu já agradeço demais, meu irmão. O Agnaldo Timóteo era um cantor de alta qualidade. Minha mãe gosta muito dele. É um preto de qualidade, uma pessoa honrada. Então, quando você me compara ou me chama de filho de alguém que é honrado, eu fico extremamente satisfeito. Samuel? Ele só esqueceu de dizer que o Agnaldo Timóteo é petista e se batizante do Lula, viu? Mas não fala de caráter. Não, é que tem caráter. O Agnaldo Timóteo nunca pintou o cabelo acajuzado que nenhum mais faz, né? Olha, pessoal, o arcabouço apresentado é escrito, viu? O texto com ortografia, na norma culta, tem tecnicidade, processo legislativo, toda uma herminêutica, a interpretação, corrigida a ortografia. O que não ocorre, Zezinho, é que esse arcabouço, ou esse texto base, não foi apresentado à imprensa e à população. O mesmo texto que foi apresentado há três semanas atrás ao Lula, com a ajuda da Simone Tebbit, ajudando a orientar o Fernando Haddad, sofreu algumas críticas, advindo da própria presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleice. E o Lula, fazendo uma última análise, no dia de hoje, foi favorável ao que foi apresentado pela ministra do Planejamento e pela ministra da Fazenda, da Economia, respectivamente, Simone Tebbit e Fernando Haddad. Muitas pessoas criticavam o Haddad, dizendo que ele não tinha expertise para dialogar com o Congresso. A tendência que se tem hoje é que não vai sofrer nenhum tipo de distorção, ser muito alterado os dispositivos nas comissões temáticas e até mesmo no plenário, tanto na Casa Iniciadora quanto na Casa Revisora, ou seja, na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, o Fernando Haddad, ele está dando um baile. E tudo que o Zezinho falou é o inverso, Zezinho. A demonstração de força do Fernando Haddad é mesmo ele sendo, o fato de ser um político progressista, mais ligado à esquerda, é uma pessoa que demonstra ter equilíbrio e bom senso, ao apresentar um texto que contempla a política pública do Partido dos Trabalhadores, apresentado durante a campanha ao Lula, que é o quê? Melhorar a vida das pessoas mais simples, ou seja, classe média, classe média baixa e os pobres. Subsidiar esses programas sociais através de implementação de imposto, para aqueles que faturam muita grana, como o Zezinho Santos e tantos outros, e, consequentemente, dar estabilidade no mercado internacional e no mercado nacional. Agora, é lógico que vai ter muito burburinho, e eu vou começar a concordar aqui com o Ornaldo Lourenço. O nosso Zezinho aqui é um pai de santo, porque ele faz... Não foi apresentado à população. Ele fala, ah, não tem arcabouço. Mas eu pergunto para ele, o que estava escrito nesse arcabouço? Ele também não sabe dizer. Ele não sabe dizer, sabe por quê? Porque a imprensa desconhece. As únicas pessoas que conhecem a integralidade do que foi apresentado ao Lula e aprovado no dia de hoje é a Simone Tebbit, o Fernando Haddad, duas ou três secretários executivos da Casa Civil, a Gleice Hoffman e o próprio Lula. Nem a Jean já sabe o que foi apresentado. E agora, nos próximos dias, vai ser apresentado através de uma coletiva de imprensa, está toda a população. Aí sim, a gente vai poder dizer se de fato é leviano, é inócuo, é vazio, não é propositivo, só fala balela ou não. O que, ao meu sentir, é totalmente, reitero mais uma vez, divergente das afirmativas aqui do Zezinho Santos.